Tô filmando já Mãe! Mãe! Cara, tá faltando hoje Tô chegando, tô chegando Só de ver você brincando ainda Até... Pelo amor de Deus Ô, louco, bicho Mãe! 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 Não, tá abastecendo ainda Tô tirando o motor Legal que eu tô filmando E você tá escutando sua voz ainda, né? Você vai escutar sua voz no filme É no vídeo? É no vídeo É porque deve tá captando o som do rádio Ah, é verdade Tá bom Ó o planinho, cara, que maravilha Tirei praticamente o motor ali na caixa da... Tá com um ventinho de lado agora Tá com um ventinho de lado agora Magavilha Mãe! Claudio, depois você vai fazer um voo nesse traque aqui, você vai adorar Vamos lá Afficace